Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Subnautica Below Zero. Continuamos aqui a nossa aventura, continuamos a ir à procura da ajuda para o Alan. No último episódio encontramos mais um artefato. Estivemos aqui dentro deste, deste Leviathan, um tal fontânico, fantástico, este gajo deve estar a preparar já para mudar uma dentada, portanto vamos ter cá dentro, malta, e hoje, Tendo em conta os sinais, deixem-me ir só arrumar estas coisas lá atrás, não vá alguma coisa correr mal, e nós perdermos o que temos aqui, apanhámos ali alguns recursos, que não me apetece muito perder, e trouxemos estes peixinhos também. Ok, e entretanto, vamos hoje, vamos continuar a partir daqui e vamos tentar ir ao sinal que nos falta, que é este depósito dos corpos dos arquitetos, que eu não faço ideia onde seja, mas vamos tentar lá chegar hoje, ok, malta, deixem-me ver aqui, por este lado, 740 metros, isto aqui, não tem passagem nenhuma, vamos ter que ir aqui à volta, aqui, vai não ter passagem, então, vamos tentar ir por aqui, por este lado, a ver se conseguimos lá chegar, isto parece-me que também estará, em umas profundezas quaisquer, cá a ver, há muitos e noventa metros, isto aqui, vamos tentar aqui subir, e ver se conseguimos descer do outro lado, e ver se conseguimos descer do outro lado. será que já passámos aqui? Eu acho que sim. agora, vamos, eu acho que sim, se, Da próxima, isto deve estar de noite, porque não se vê bolha. É que depois pessoal, isto é tanta coisa que nós chegamos a um ponto que já não sabemos onde é que estivemos, se estivemos, se não estivemos, se fomos, se não fomos, se explorámos, se não explorámos, eu acho que sim, mas... Também não vejo entrada nenhuma para isto. E daí não sei se já estivemos aqui pessoal, se calhar não. Estou a ver aqui, aqui partes... O que é isto? Módulo do Aquário... Já tínhamos... Ok? É que sinceramente eu não sei se já estivemos aqui ou não. Eu penso que sim, mas... Não, já estivemos aqui já. Já estivemos aqui. Hum... Ok. Mas o depósito... Aquele depósito dos corpos dos arquitetos está supostamente... Aqui para baixo alguns. Vamos tentar descer aqui... Ou... Ok. Vamos cá ver... Deixa-me cá ver... Agora bem, ali para baixo... 590 metros... Ok. Ok. Aqui acho que já nos estamos a afastar... Aqui para baixo... Aqui para baixo... Acho que é para onde nós não queremos ir de todo... Será? É... Não tem nada ali para aquele lado... Portanto... Vamos lá voltar para trás... Tentar perceber como é que podemos chegar ali... Como é que podemos chegar ali... Ou... 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 Ok, aqui temos estes artistas... O malta é que ele supostamente está mesmo aqui por baixo, mas... OU6 PAUX Não... Eu não posso limprecer... Por que isto é fechado... O que é isso? Vá dentro de uma área de dados que podem ajudar com a construção de um novo estômago. Deve continuar a investigar. Vá dentro de uma área de dados que podem ajudar com a construção de um novo estômago. Vá dentro de uma área de dados que podem ajudar a construir uma área de dados. Ok, parece-me que é para apelar. O que é aquilo ? Que é isto ? O que é isto ? Nada. É mal, estamos aqui a chegar a uma zona já completamente diferente Que é isto? Expor florido Olha, era isto que nós íamos precisar para fazer Uma coisa qualquer A coisa qualquer A gente está aqui 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 Eu tenho que ir embora, o componente está lá O componente do corpo Mas ainda faltam 150 metros Uau Caraças malta Para isto Estamos num ambiente já Completamente diferente Ok, certo então O que é que se passa Nós temos que ir ainda mais para baixo Aquilo O que é que é isto Será que é seguro Se irmos a ver É nem uma algodão grandiosa É nem uma algodão jovem Mais diamantes Ok, malta vamos arrumar isto tudo Isto esporte florido Estas coisas iam ser precisas para aqui Isto era preciso para uma coisa qualquer Já não me lembro para aqui O aceto clorídrico Ok E aqui íamos precisar daquelas enémenas de algodão que encontramos agora E benzeno Por fazer benzeno Ok Ah isto é explorável Então eu posso Eu posso plantar isto é Ok Ok, malta então vamos Vamos apanhar aqui mais Mais algodão Vamos aqui Vamos aqui mais Kará Esses malta isto nunca mais acaba-lhe para isto Temos aqui mais O que é isso que é? Queda Agora a linheta Ok Ok, malta vamos continuar, vamos ver se conseguimos, deixa-me cá, orientar, supostamente ainda vamos ter que descer mais. Caminhos apertados, não é, peixe, bem, onde é que isto está, por baixo, mais de 130 metros, será que eu consigo descer aqui alguns, além de conseguir descer, será que eu depois consigo andar lá em baixo com o Seatrack, ok, temos aqui uma cena, alien, não deve ser aqui para baixo, ok, malta, 500 metros, ok, então, para ali, deixa-me ver se temos passagem por aqui, ok, 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 ok Sai daqui Aquele gaste tinha um aspecto muito estranho Sim senhora Ora uma aguinha O que é isto? Calama Sério? O que é isto? Armadilha espinhenta Não gostei Não gostei Outra vez Larga Larga Forro Ok malta isto é muito bonito mas Isto não é isto Isto deve ser o tal depósito Dos corpos dos arquitetos Não é? Pois Era o único sitio que nos faltava ir agora Isto está fechado como é que eu entro? É verdade É verdade Em determinados ambientes Apesar da falta de mobilidade Ela se mistura discretamente ao terreno Camuflando-se entre corais ou anémenos visualmente semelhantes Quando a presa se aproxima A criatura ataca depressa com os seus fortes tentáculos adesivos E tenta puxar E tenta puxar o alvo para dentro de sua mandíbula grande e espinhosa Avaliação Pode ser fatal para exploradores desatentos Preste atenção no ambiente quando estas criaturas estiverem presentes Observando e ouvindo os possíveis sinais de ataque Olha os sinais Nem percebi que ela que estava lá Ora será que conseguimos entrar aqui? Alan Desativas ai oceanas Uau Planta ornamental enciã Uau Planta ornamental enciã Uau Planta ornamental enciã Uau Caraca irmão Isto parece que tem aqui as plantas todas Que nós tinhamos no No primeiro No primeiro jogo Não conseguimos fazer esse cana mais nada aqui dentro Ah aqui é isto Complementos arquitetos Estrutura esquelética dos arquitetos Uma densa estrutura esquelética feita de componentes alienígenas desconhecidos Estima-se que o material do esqueleto alcançaria 10 no teste de mono de separadorização de materiais Ela é extremamente resistente a quebra devido a sua resistência a impactos incrivelmente alta O que é isto? 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 Mas faltam-nos os tecidos e os órgãos Onde é que eu vou arranjar isto? Aqui temos mais uraninita. Mais diamantes. E agora estou intrigado onde é que nós vamos encontrar as outras partes do corpo do Alan. Portanto, temos o esqueleto e os órgãos e os tecidos. E agora? Hum... Bom... Pessoal... Hum... Eu ainda vou dar mais uma volta lá dentro para ver se não me escapou nada. Eu penso que não, mas... Eu penso que não, que não tinha aqui mais nada, mas de qualquer das formas... Não, acho que não. Não tem nada. Não tem nada. Vou não nos dar aqui informação para fazer sequer de nada. Não, não temos mais nada. Ok. Bom, pessoal. Vamos terminar o nosso episódio aqui. Ok. Hum... 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 No próximo episódio, sinceramente eu não sei muito bem o que é que vamos fazer. porque encontramos aqui este santuário onde encontramos o esqueleto para depois construirmos o corpo do Alan, mas não temos mais indicação nenhuma. É que não temos mais indicação nenhuma. É que não temos mais indicação nenhuma. Na descrição vão ter o link para a série completa, para a série de subnautica também. Hum... Deixem o vosso comentário. Deixem o vosso... O vosso like. Subscrevam o canal. Hum... Mais uma vez. Todos os dias, às 5 da tarde, vão estar a sair novos... Novos episódios. Hum... Eu agora estou aqui um bocadinho perdido, porque não sei onde é que... Hum... Onde é que poderemos ir a seguir, mas... Espero que no próximo episódio vamos tentar sair aqui desta área também. Descobrimos aqui uma área completamente nova. E... E vamos ver o que é que... O que é que nos reserva a continuação desta história. E se recebemos mais alguma indicação, porque... A partir daqui... Não sei muito bem onde... Onde é que teremos que ir. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado. Hum... Hum... E... E mais uma vez... Vemo-nos no próximo episódio. Obrigado a todos.